Um mafioso incomoda muita gente Dois mafiosos incomodam, incomodam muito mais Três mafiosos incomodam muita gente Quatro mafiosos incomodam, 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 incomodam muito mais Três mafiosos incomodam muita gente Mil mafiosos incomodam, 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 incomodam A menção que sabe que é rap Passando a cara, andando na brincadeira Passando por aqui e descendo por aqui Buscando uma pintura Sacrita da vida que era assim É uma sombra, sorrida Cbco Se voar, 2001 Dois mafiosos incomodam, 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 incomodam C succeeding Sob Co Beb� grande Eu o Bá Vem aqui em viver O amanhã ninguém sabe se vem, mas eu sei O porquê que você só vê a vida passar por você O rap mostra sempre o nosso dia a dia Aqui na zona norte, na periferia Sempre o meio de viva, sempre em paz Não te encontro em seus ideais Cris, fiancé, resolvendo dinheiro Quero entrar no celular Pro ar E aonde? Pra você não dá um boi Será? Pra lavar a telefônica Um mafioso incomoda muita gente Dois mafiosos incomodam, incomodam muito mais Tris mafiosos incomodam muita gente Quatro mafiosos incomodam, 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 incomodam muito mais Dois mafiosos incomodam, 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 incomodam O calmaster, o calmaster, o calmaster, o calmaster G A fé de um é dramaceno 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 E aí 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 E aí